Na casa 3.2, a gente coloca as estratégias com que a gente pretende organizar e manter esses círculos sociais. Eu sigo uma estratégia de procurar fundar e organizar grupos de estudo, agora eu estou levando isso para o ambiente virtual também, e comparecer a festas e eventos onde esses meus temas de interesse sejam de alguma forma um foco do grupo.